Na primeira vez, eu quero dar uma vez para vir a um bia-ma, tudo neles sempre nos esportes, sempre a gente vai para o deporte de lante, mas eu quero dizer, não sei, não está. A ruta está aqui, a ano passado, em Miruman, elaboramos cinco quilômetros, e aqui está mesmo um caminho em Chiquito. A ano passado, já passamos para o outro, o outro lado vai sair para o outro, o outro lado vai sair para o outro, o outro lado vai ser uma coisa fina, e não vai pegar os outros, o outro lado vai sair para o outro lado, e aqui está em grande parte uma ruta, é um desafio por mês, que mais, se a gente passar, a gente correr 30 minutos, a gente aqui, 28, 25, então está ótimo, a gente só ir mais até 5 km mesmo, para 6 anos, a gente subir 0 aqui, de 2 anos, a gente mantém a ruta aqui, a Trobe não se mantém a ruta, para não poder tirar o tempo, e 10 km, é uma ruta completamente diferente, uma ruta com poucos desafios, você pode sim, você pode optar para o desafio, você sabe, uma cor de half-maraton, uma cor de ronda para a rua, uma cor de half-maraton, e essa é uma ruta que é tão dura, 10 km, você pode correr de 1 hora, você pode correr 10 km, 41, 42 minutos, então, prepara-se, e tem um desafio, porque tem uma medalha, muito bonita mesmo, a gente tem uma medalha, e tem uma oportunidade, como você sabe, e 10 km, a ruta de 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 10 km, e 10 km, a ruta, descerada, não vai desvir, vai, a ruta de 1 hora, e a ruta de 10 km, e quando a ruta, o ruta, o ruta de 10 km, a ruta de 10 km, a ruta de 10 km, a ruta de 10 km, de 10 km, para manter a ruta, para manter uma mese, para manter uma mese, por 10 km, e também, para manter uma luz, para manter uma panada, Então, procurar, Eu já pensei. Mas sim, também tem suficiente tempo no Rio Camino. O que é o Ketsron? O Ketsron é o rúdico da Méssica com o ano passado. Apenas o nosso bairro um pouco depois do mito com o grupo de corredores. Obrigado ao Patricio Sports, para procurar a pesquisa que passam. O nosso bairro é o advízo de que muitos jogadores não conseguem correr muito rápido. Vamos lá em um milho. Vamos acelerar a cabeça com o grupo de corredores que não está. Não somente os Vipers, são Arroba Malmo Akroners, Trenhar, Trenhar, Trenhar e Tuginan, um representante. E não sabíamos o que era. Um milho e meio e um pouco anos passaram, somente não está corta. Não tem que ir para mim. Normalmente é subir o asfalto por aqui. Está aqui dentro da terra. E o Baby Vipers. O Baby Vipers vai estar em 500 metros. Portanto, está aqui dentro do Conoco. Então, tem o Bone Trail e a parte do Conoco. Passar em 500 metros. Então, pelo que está logística, vamos lá. Como o Baby Vipers vai estar um pouco pequeno. O lugar de parqueiro está ficando um pouco mais fácil. Conta-nos, o que você vai me aconselhar? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. para a links-reaccessão, para nos procurar, para que esteja safe e para a segurança. A logística é uma boa água, você vai lá, mas você vai buscar um esponsor na grande, na Tropical Bottling Company, mas é muito obrigado a nós também, que é uma regra de água e também de Power Rate, o suficiente para todos os participantes, o suficiente para todos os voluntários, que eu agradeço hoje. A parte do chip timing, o bebê, a medaille, eu tinha dois partenários, muito orgulhoso, e muito feliz com que eu, consecutivamente, três anos ajudassem todos os serviços, e também traíba para a rua, sem esponsor, como eu já menciono aqui, isso não pode ser possível. E a Tropical, eu agradeço hoje, e também outros esponsores que nós temos, que nos oferecem as Gifts of Gifts, como o Gratom, o Hilton, outros esponsores que nós temos, que nos oferecem diferentes possibilidades para os corredores, que não ganham algo, que não ganham a medaille, para o Trail Run, que é um Money Run, e depois temos um Gifts, um Paia, e agora está me dando full um giro a troca, então eu estou muito feliz de ser, mas agradeço a todos os responsores. Não tem dúvida que você vai estar espetacular, dia 9 de februário, boa invitação. Ah, sim, eu estou muito feliz. Eu te invito a Pebo de Aruba, todos os corredores, e a gente se sente na minha escalape, um challenge bom mês, você vai estar no Trail Run, você vai estar aqui conosco como Rubiano, que gostaria de estar aqui, correr muito trempando em Monde, e eu buscava sentir como não vai melhorar algo.